Olá, Mami Blue! Olá, Papi Blue! Conversemos sobre a defesa da posse. Você tratou comigo no vídeo passado sobre os efeitos da posse 5, e o primeiro deles era defesa. Então, olha só, uma posse pode sofrer ataques. Nosso código nos vai falar em três tipos de ataques, esbulho, turbação e ameaça. E esses ataques geram defesa? Quatro defesas jurídicas, está vendo aqui? É isso mesmo que você ouviu, tá? Três ataques e quatro defesas jurídicas. E duas defesas físicas, para esse caso e para esse. Por ora, só vislumbra isso aqui. Vamos abri-lo agora. Olha, uma posse pode sofrer um ataque chamado esbulho. O esbulho é o desapossamento total. Alguém leva o carro da vítima. Alguém invade a casa da vítima e tira a vítima da casa. Então, existe a separação total do possuidor da sua coisa. A isso nós chamamos de esbulho. Esbulho. Disse que a posse foi esbulhada. O possuidor sofreu um esbulho. Foi separado da coisa? Agora, quando o possuidor não é separado da coisa, mas sofre algum tipo de empecilho, de atrapalho, no total uso da coisa, no total gozo da sua posse, nós temos algo chamado turbação. Imagina que alguém adentra o seu carro e não sai mais. Deixa você dirigindo, mas fala, vou ficar aqui também. Para onde você foi, eu vou. Imagina que alguém invade a sua casa, não te expulsa, mas fala, olha, eu vou ficar aqui. Como diz aquele pagode lá, se eu acendo um cigarro, quer fumar para mim. Já aconteceu com você na sala de aula de estar ali na paz lendo o seu vadimécom? Chega um colega chato, senta do lado aquele, fica lendo com você, coloca a mão no seu vadimécom, parabéns? Você acabou de ser vítima de uma turbação. Turbação é o que nós chamamos de desapossamento parcial. Na verdade, o que tem aqui é alguém atrapalhando o livre gozo, a extensão da posse. E na ameaça, alguém não adentra a posse de outro, alguém não atrapalha a posse de outro, mas promete que vai fazê-lo. Então imagina que tem aquela organização ali que invade imóveis e aí sempre que passa na frente da sua fazenda, faz mesmo assim, olha. Pô, fazenda bonita, hein? Qualquer dia eu vou me invadir. Imagina que tem aquela pessoa ali que você sabe que puxa carros, que furta carros e sempre que ele olha para o seu carro, pô, desse aí eu não tenho não, pô, isso vai dar um bom dinheiro. Parabéns, você está sendo ameaçado na sua posse ou a sua posse está sendo ameaçada. Então esses são os três ataques previstos em lei. Esbulho, desapostamento total. Turbação, desapostamento parcial, impedimento do livre uso da coisa, né? Porque alguém está linchendo o saco, atrapalhando. Ou ameaça. Alguém não esbulha, não turba, mas fica ameaçando, às vezes até de forma silenciosa, de que vai turbar ou esbulhar. São os ataques. Mas se nós temos os ataques, temos as defesas. E a defesa da posse pode vir de duas formas, jurídica ou física. A defesa física é a defesa pela própria força, justiça de mão própria. Sim, meus amigos, existe um rol de situações onde a lei deixa, permite se agir de mão própria, sem se socorrer ao judiciário. A gente tem uma defesa de estado de necessidade, greve, desforço imediato, que é a que nós vamos explicar aqui. Na verdade eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo, sobre a lista completa das situações onde se pode usar a justiça de mão própria. Vai aparecer no card aí. É a chamada autotutela. Autotutela. Lembrei de mais um direito de retenção que nós aprendemos lá no contrato. Pois é, então tem defesa física, mas também tem defesa jurídica. Na defesa jurídica é mediante ação judicial, onde se socorre ao judiciário. Vamos tratar primeiro das defesas jurídicas, vamos? Olha só, quando nós temos um esbulhô, ou seja, um desapossamento total, a ação cabível em face do esbulhador é chamada de reintegração de posse. Reintegração de, não é na, de posse. A reintegração na posse é o pedido, é o pedido da petição inicial, é o pedido da ação. Mas a ação é chamada reintegração de posse. Esbulho. Quando nós temos uma turbação, ou seja, alguém adentra ali na posse, não expulsa o possuidor, mas fica ali atrapalhando o uso livre do bem, vai caber contra esse turbador a ação de manutenção de posse. Manutenção de posse. Quando alguém ameaça a posse alheia, contra essa pessoa que está ameaçando, cabe uma ação chamada interdito proibitório. Interdito proibitório. Para, informação importante, cuidado com essa palavra interdito. Ela tanto significa a ação própria, de interdito proibitório, como também é o nome genérico para todas essas ações possessórias de defesa. Então, quando você ouviu falar assim, interditos, no plural, significa isso aqui, esse rol aqui. Então, a pessoa que é atacada em sua posse pode manejar os interditos. Então, interditos, quer dizer, o rol de ações para a defesa da posse. Agora, interdito proibitório é o nome da ação em face da ameaça. Na reintegração de posse, o que se vai buscar é a expulsão do esbulhador, assim como na manutenção de posse também, né? Expulsão daquela pessoa que está turbando. Agora, no interdito proibitório, o que se vai obter é uma ordem para que cesse a ameaça. Ordem seguida de multa ou multa diária. Enfim, alguma tutela inibitória para que cesse a ameaça. Note que até agora nós tivemos ataque, defesa. Agora, olha isso aqui. Temos uma defesa sem ataque. Emissão de posse. Na emissão de posse, não teve ataque, mas vai ter uma defesa da posse. Estranha isso, né? Calma, slow down. Eu te explico. Aprende comigo. Imagine que você comprou um imóvel. É seu. Mas o antigo possuidor não quer entregar o imóvel para você. Você não pode pedir reintegração, porque você nunca teve a posse. Vai reintegrar em quê? Você não pode pedir manutenção se você nunca teve a posse. Você não vai pedir interdito proibitório. Ele não está te ameaçando. Ele já está lá. Então, para adentrar legitimamente na posse, de novo, para adentrar legitimamente na posse, para se obter a primeira posse legítima no bem, onde alguém está impedindo, você vai ajuizar emissão de posse. No caso de alienação fiduciária de imóvel, às vezes, alguém está devendo e o banco vende o imóvel com o devedor dentro. É, com o devedor dentro. Aparece lá no edital do leilão ocupado. É o novo comprador que vai ter a incumbência de pagar o banco e expulsar o antigo morador devedor. Como? Através de uma ação de emissão de posse. Daí a gente dizer que é uma defesa sem um ataque. Porque, na verdade, é você que quer adentrar legitimamente na posse. Isso é emissão. Tudo isso aqui, meus amigos, é defesa jurídica. Petição inicial, sentença. Acontece que tem a defesa física. Duas situações. Justiça de mão própria. Olha pra cá. Tô ligando aqui, ó. Desforço imediato. Vai aparecer o artigo aí. Então, a lei permite que o possuidor turbado ou esbulhado por força própria se mantenha na posse ou pegue sua posse de volta. Por força própria. Nós chamamos isso de desforço imediato. Agora, o dispositivo fala assim, contanto que o faça logo. Ferrou. Ninguém sabe o que é logo. Eu tenho um vídeo aqui sobre as teorias desse contanto que o faça logo. Vai aparecer no card aí. Há quem diga, incluindo eu, que esse logo é um ano e dia da invasão, da turbação do esbulho. Por quê? Porque o antigo Código Civil falava em ano e dia, esse ano e dia foi para o CPC, e o novo Código Civil não trouxe a palavra ano e dia. Para esse caso, só fala logo. No entanto, por continuidade típica, por tradição jurídica, para mim, é ano e dia o prazo para tirar no cacete o invasor. Então, a minha teoria é ano e dia. Mas temos outras teorias. Há quem diga que esse logo é cinco dias. Porque é o prazo geral do direito brasileiro contido no CPC. Então, o nosso Código de Processo Civil vai dizer se não tem lei, se não tem prazo assinalado pelo juiz, o prazo para o ato é cinco dias. Então, qual seria o prazo para expulsar o invasor, o esbulhador na pancada, no chute, colocando o cachorro em cima? Cinco dias. Mas tem ainda uma outra teoria que eu não concordo, é muito radical, é muita defesa para invasor, que diz que tem que ser imediatamente no contexto fático, no momento e no local. Igual a legítima defesa, igual a justa causa da justiça do trabalho. Tem que ser ali, naquele momento. Se não for, já não é desforço imediato. Então, presenciou a invasão, é ali que tem que usar a força. Isso é muito radical. Mas existe quem defenda isso. Então, desforço imediato, portanto, é a defesa física e a lei fala. Não pode ter excesso, tá? Os atos de desforço ou de defesa não podem ir além do necessário. Quando a lei fala que não pode ir além do necessário, a lei fala que pode ir até o necessário. Deu um murro, não saiu outro murro, não saiu chute, não saiu outro chute. Aí, quando deu outro chute, o invasor saiu, para. Para. Para aí. Não pode mais dar um chute, não pode dar um peteleco que seja, senão você entra no excesso punível, vai lá para a responsabilidade civil. Então, na verdade, é legítimo até que o invasor devolva o bem. Nada mais. A isso nós chamamos de defesa física ou de esforço imediato. Tem um detalhe. Na defesa jurídica, reintegração de posse, manutenção de posse, a lei permite, a lei processual, o CPC, permite a eliminar, no caso de posse nova. Aqui, ó. Lembra da classificação da posse? O que é posse nova? É aquela que tem até um ano e um dia. O que é posse velha? É aquela que tem mais de ano e dia. Então, se a invasão, se a atorbação, se o esbulho tem até ano e dia, e se a juíza ali, uma das ações possessoras reintegração, manutenção de posse, olha pra cá. Primeiro o invasor é expulso. Primeiro quem turbou é expulso. Depois ele se defende. Depois ele exerce o contraditório. A isso nós chamamos de eliminar na reintegração de posse, eliminar na manutenção de posse. É primeiro entregar o bem da vida ao autor, ao autor da ação. Expulso ou invasor. Depois que o invasor saiu, ele vai se defender. Contraditório de ferido. Mas isso só existe se o autor da ação, aquele que se diz legítimo possuidor, manejar os interditos, manejar a reintegração, manutenção, até ano e dia da invasão, da atorbação. Passou ano e dia, ele provando a posse dele, ele vai conseguir a reintegração, vai conseguir a manutenção. mas só depois do trânsito é julgado. Alguns meses ou anos depois, significa que durante todo o processo, o invasor vai ficar no imóvel, o turbador vai ficar no imóvel, vai ficar com o bem se for bem imóvel. Por que esse castigo? Porque o legítimo possuidor demorou, a justiça não socorre aos que dormem, dormientibus não socorret ius. O Código de Processo Civil ainda traz algo chamado fungibilidade, troca, das medidas possessórias. Uma reintegração de posse pode ser recebida pelo juiz como manutenção, um interdito proibitório pode ser recebido como reintegração de posse, um interdito pode ser recebido como manutenção, uma manutenção pode ser recebida como interdito proibitório, pode ser recebida uma ação pela outra. E isso não é para facilitar a vida do estagiário, nem do advogado atrapalhado, não. É porque às vezes alguém está invadindo o imóvel do teu cliente, você ajuiza a reintegração de posse, antes de chegar no primeiro despacho do juiz, simplesmente essa pessoa já saiu do imóvel, mas está ameaçando. Veja, a princípio essa ação teria perdido o objeto, porque não tem mais invasão. Para garantir que essa ação continue útil para que não se tenha que adentrar com outra petição inicial, a lei fala, basta pedir para o juiz trocar agora para interdito proibitório. Pronto, então se aproveita a ação, sem precisar ajuizar uma nova petição inicial, ou o contrário, imagine que alguém está ameaçando a posse do teu cliente, você ajuiza o interdito proibitório, ó, contra a ameaça, só que até chegar no primeiro despacho, na primeira decisão do juiz, simplesmente aquilo já se transformou em uma invasão, se transformou em um esbulho. o que você vai fazer? Pedir da existência da ação e ajuizar uma petição inicial, excelência, na verdade agora é um esbulho, não, não precisa. Petição simples, pedindo agora para que a tutela seja contra um esbulho. Então, essa possibilidade de aproveitar uma ação possessória por outra, nós chamamos de fungibilidade das medidas possessórias. Vamos lá algumas observações finais sobre a defesa da posse. Se temos vários possuidores que foram atacados em sua posse, se o bem for único, indivisível, qualquer possuidor, até sem anuência dos outros, pode defender o bem inteiro. Precisa de anuência do cônjuge para defender a posse, por exemplo, da casa, do casal? Não. Para defender posse, qualquer possuidor pode agir individualmente. E se esse réu na possessória tiver cônjuge, tem que citar o cônjuge? Não. Só se esse cônjuge também invadiu, também turbou, também esbulhou ou tiver ação a ver com os dois. É sempre individual, direto, contra aquele que está esbulhando ou turbando. Detalhe, se essa invasão, invasão não, o politicamente correto é a ocupação irregular. for formada por grande número de pessoas hipossuficientes, sem dinheiro, deve ser intimada a defensoria pública, deve ser intimada o ministério público para participarem dessa ação coletiva possessória. Assistir esses invasores, opa, invasores não, ocupantes irregulares. e quando nós temos uma ocupação coletiva, a citação pode ser por qualquer modo. A lei fala rádio, televisão, jornal, edital, qualquer modo que se possa dar conhecimento da citação pode ser manejada. E a lei ainda vai dizer que esse ocupante irregular, esse invasor, essa pessoa que está turbando, que está esbulhando, pode pedir calção do autor da ação para sair do bem. Para garantir que, caso a posse melhor seja dele, do réu, ele possa pegar aquela calção como perdas e danos. Duvida? Artigo do CPC. E enquanto se está litigando por causa de posse, o objeto da defesa tem que ser posse. Ou seja, minha posse é melhor que a sua, eu tenho a posse e você não. A lei proíbe que haja discussão de propriedade em uma ação possessória. Ou seja, não vai poder o réu dizer, não, a posse é minha porque eu sou dono. Ou não vai poder sequer o autor da ação dizer, a posse é minha porque eu sou proprietário, porque eu sou dono. Dane-se propriedade, domínio em ação possessória. O que se discute é só a posse, o exercício, quem está exercendo, como está exercendo. É essa que é a discussão da ação possessória. É importante deixar claro que, embora em ação possessória não se discuta a propriedade, termos existem inúteis na prática, no entanto, úteis para a prova. Para designar aquele que é proprietário e possuidor e aquele que é mero possuidor. Aquela pessoa que está defendendo a sua posse porque ele é dono, embora ele não alegue que é dono lá na questão possessória, mas se ele é dono e possuidor, essa defesa da posse é chamada de ius possidendi. Ius possidendi. Alguém é dono e está defendendo a sua posse. Ius possidendi. Quando alguém não tem a propriedade e está defendendo a sua posse porque ele é mero possuidor, ele está exercendo o ius possessiones. Então, ius possessiones é a defesa da posse daquela pessoa que é mero possuidor. Ius possidendi. Defesa da posse daquela pessoa que além de possuidor é proprietário também. E na ação possessória já se pode acumular pedido de perdas e danos em face do invasor, enfim, em face do réu. Então, se por um acaso eu requiro reintegração de posse, já posso pedir junto perdas e danos porque o réu destruiu a coisa por deterioração, por frutos, por benfeitorias, posso pedir lucro cessante pelo tempo que eu não estive com a coisa porque alguém esteve esbulhando e assim por diante. Então, o pedido de perdas e danos é acumulável já na própria ação possessória. As ações possessórias elas são ditas dúplices. Uma ação dúplice é aquela que na contestação já pode vir automaticamente um pedido contra o autor. Então, é possível ao réu na ação possessória provar que a posse é dele. E o autor da ação que foi ao judiciário para pedir a posse, na verdade, sai e é expulso do imóvel. Sai e é tendo que devolver o bem. Por quê? Porque fica provado que ele não é o possuidor. Isso porque nas ações dúplices o réu automaticamente na sua defesa já pode deduzir uma pretensão contra o autor ou um pedido contra o autor. Bem, você conversou comigo sobre defesa da posse, primeiro dos efeitos. No próximo vídeo conversaremos sobre os efeitos da posse quanto às benfeitorias, quanto às obras feitas na posse. Vamos lá, efeitos da posse quanto às benfeitorias. é isso.